Rádio FUNK Já fumei um ligeiro com os covardes Eu só confio em mim, mais ninguém, cê me entende Essa ischa é o fumado Eu tô de mal com o mundo, terça-feira à tarde Tô de mal com o mundo, ligeiro com os covardes Eu lojo o seu ladrão, aqui você consegue, as cachorras Papá de bico, cássio, zóio, quando eu chego Se é povinho é foda, né não, nego Eu tô de mal com o mundo, terça-feira à tarde Já fumei um ligeiro com os covardes Eu só confio em mim, mais ninguém, cê me entende Fala gíria bem, até papagaio aprende Vagabundo assalta banco, usando o multiversário Civil dá um bote, usando o caminhão da Light Presente de grego, né? Cavalo de Troia Nem tudo que brilha é relíquia, nem jóia Não lembra aquela fita lá? Ô, fala aí, o bico veio aí, mó cara de ladrão Como é que erraba? Calor do caralho Isso aí, deixa eu fumar, passa a bola, Romário Meio confiado, né? É, eu percebi Pensei, ó só, quero a truta seu homem E diz que tinha um canal, me vende isso e aquilo Quem é? Quem tem M pra vender? Quero um quilo Um quilo de queijo, cê conhece quem? Sei lá, sei não, hein? Eu sou novo também Irmão, quando ele falou, um pilhão Deixé o milho, a micha caiu Mas onde é que já se vivo assim? Tá de pioiagem, não vai daqui e ali Mó chavão nesses trajes Jope, blusso escuro, bermuda e chinelo O negão era polícia, irmão, mó castelo Hoje eu sou ladrão, artigo 5x7 As cachorras me amam, os negócios derretem Hoje eu sou ladrão, artigo 5x7 Uma missa malampano, seu erro é dos pivete Hoje eu sou ladrão, artigo 5x7 As cachorras me amam, os pedaços derretem Hoje eu sou ladrão, artigo 5x7 A polícia malampano, seu erro é dos pivete Negô, São Paulo é selva e eu conheço a fauna Muita calma, ladrão, muita calma Eu vi se os ganso descer e as cachorras subir Os dois peis dá pra ver, gringue e o GTI Mas também né, já, sem fingir, sem dar pano É boca de favela, rô, não me convenhamos Diazinha, que a Bahia é 30 anos e anda até Às vezes cagota de revolta né Que né, nada disso não, cê tá nessa Revolta com o governo, não comigo As conversas, traidor, cobra cega Pensou se a moda pega Negou, eles te entregam O debate aí sujou, de bolinho comprou Pode até ser que tem, sei lá Qualquer lugar, vários tem celular Não dá pra acreditar que aconteça Na hora do choque Que um de nós troque uma cabeça Por incrível que pareça, pode ser, oh meu No dia de amanhã, quem sabe é Deus Eu não sei, não vi, não sou Morro cadeado, firmão Deixa eu ir, quem não é visto não é lembrado Hoje eu sou ladrão, artigo 5x7 As cachorras me amam, os pedaços se derretem Hoje eu sou ladrão, artigo 5x7 A polícia abala um plano, sou herói dos pivete Hoje eu sou ladrão, artigo 5x7 As cachorras me amam, os pedaços se derretem Hoje eu sou ladrão, artigo 5x7 A polícia abala um plano, sou herói dos pivete Família em primeiro lugar, é o que há Juro pra senhora, mãe, que eu vou parar Meu amor, é só ser um brilhante num cofre Enquanto eu viver, senhora nunca mais sofre Cada aquele jeito, se é, é agora É calça de veludo, é bunda de fora Me perdoe, me perdoe mãe Se eu não tenho mais, vou olhar Que um dia foi te agradar com cartaz Escreva-se em pose de mar e marrom Um coração azul e branco, um papel crevão Seu mundo era bom Pena que hoje em dia é só em ponto No seu álbum de fotografia Juro que vou te provar que não foi em vão Mas com o pior de de bacana não dá mais não Falando sozinho, essa era da boa, hein Põe dessa pra mim, o barato tá Hoje os mano te ligou ali, mas tem que ser já Sem pensar, cê quer ir a botar Daqui a pouco, 8 horas, 8 e pouco Tá tudo no papel, dá pra arrumar uns troco O time tava montado, mas tem o que não pode Os mano é do outro lado, mas é, é pela ódio Vamos dar mó, mamão, só catar Demorou, ó só, te pus na fita Que esse é merecedor Não vou te pôr em fita podre aliado A cena é essa, ó, fica ligado Um mão branca fica só de migué No bar em frente o dia inteiro Tomando café, é nosso O outro é japonês, o Kazuki Fica ali vendendo um dog, talão zona azul Cê compra um dog dele, fica ali no bolinho Ele tem só um canela seca no carrinho Cê liga a loira, né? Então, vai tá lá dentro De onda com os guardinha, pã, nessa aí o que eu entro É dois, tem mais um, foi quem deu, tá ligeiro Na hora ele vai tá já cá no banheiro Tem uma XT na porta e uma Saara Pega a contramão, vira esquerda e não para A cara é direto e reto, na mesma até a praça Que tá tudo em obra e os carros não passam Do outro lado tá arroz e de golfe na espera Das armas e os malotes pra ele já era Depois de só Praia e maconha Comer todas as burgueses e Fernão de Noronha Essa nova coloca aqueles gadinhos lá que moram no condomínio O dia B chegou, se esse é o lugar, então aqui estou Quanto mais frio, mais em prol Com amante do dinheiro, pontual como o sol Igual eu De roupão e capacete No frio já é quente, ainda usando colete Já era, eu tô aqui E aonde cê tá, Jão? Tô vendo ninguém E o japonês tá aqui, não O carrinho não tá nem daqui Eu ganhei, pontual, nem colou também Desde que eu cheguei Mas por que logo hoje? Por que que mudaram? É difícil, é raro Os que deu a fita, é raro Sei não, tá esquisito, Jão Tá sinistro Não é melhor nós se jogar Vê direito em qualquer coisa A loira vai ligar, não tem pressa Certo que nem meu irmão, carai, porra, não dá essa Só tem o Zé Povinho e os motobói Tá gelado, vamo entrar, vagabundo, é nóis Nossa senhora, neguinho, passou a mil Eu falei, nem ouviu, nem olhou, nem me viu Minha cara é esperar, eu não tiro os olhos Lá dentro eu não sei, meu estômago dói Lá vem o puta, vamo? É agora, tudo errado, vambora Caiu, a fita sujou Cadê o neguinho, demorou, carai Bem que eu falei, todos, força mudou Só tinha dois, mas tem três O neguinho vinha vindo, do que vinha rindo Pesadelo do sistema, não tem medo da morte Depois o M caiu como um homem Na giratória, passava com uma lote Eu falei, porra, eu te falei, me ia dar Pra mãe dele, quem que vai falar Quando nós chegar, um filho pra criar Imagina a notícia Lamentável, vamo aí, vai chover de polícia Lamentável, vamo aí, vai chover de polícia Lamentável, vamo aí, vai chover de polícia